Um assunto delicado agora, olha só, dois brasileiros, entre eles um de Caratinga, um mineiro da cidade de Caratinga, morreram e outros dois ficaram feridos depois de um grave acidente nos Estados Unidos. Esse acidente aconteceu na Rota 495, perto da saída para a Rota 213, no estado de Massachusetts. O caratinguense que aparece na foto para você é o Celso Gleison Dias, ele tinha 37 anos, ele era pai de dois filhos, uma criança de 11 e um jovem de 19 anos. Segundo as informações, os quatro brasileiros iam para o trabalho na manhã do último sábado, quando a caminhonete em que estavam bateu numa árvore no meio das duas pistas da autoestrada. A polícia investiga o caso porque suspeita, existe a suspeita que um outro veículo tenha batido atrás da picape, o que fez o condutor perder o controle da direção do veículo. Que tristeza, né? Um mineiro que foi para lá trabalhar, para dar um conforto para a família que ficou aqui no país, aqui no Brasil, e infelizmente a família recebe a notícia desse trágico acidente. No MGR Record, a gente vai repercutir esse caso com o repórter Sávio Scarabelli. Sávio Scarabelli.